Eu gostaria de falar apenas um pouco sobre este escrito que me foi revelado há pouco tempo e eu vou compartilhar com vocês, chama-se Acolhimento ou Bahia. Mas ei, nada, exatamente nada me custa quando tudo me falta, é quando até mesmo na marca do pênalti cometo falta, mas ei Bahia, acredite, eu também gosto da nega mulata, farta, que até a rua de leite lava, embala, corações a mil, em brasa, ô Bahia, NASA, não está pronta pra estudá-la, casa, pros que querem e pros que merecem, és uma grande asa, essa é minha Bahia.